Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo depois de muito tempo. Essa pausa foi necessária, mas agora o canal voltou e eu vou estar produzindo vídeos aqui normalmente. Como vocês perceberam pela voz, eu estive gripado nos últimos dias, ainda estou. Então, já que o canal voltou, eu quis fazer esse sacrifício de estar aqui produzindo e publicando esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje é do jogador recém-contratado pelo Bayern de Munique, Michael Olyse. Michael Olyse é francês, ele nasceu na Inglaterra, mas para o futebol ele é francês, tem 22 anos, ou seja, muito novo ainda, um grande potencial, 1,85m de altura, é canhoto, ponta, então a gente pode ver que ele é um ponta alto, né? Para 1,85m de altura, jogando na ponta, ele se sobressai em relação aos outros jogadores da posição. E recentemente foi contratado pelo Bayern de Munique, vindo de uma ótima temporada do Crystal Palace, time que disputou a última Premier League. Falando sobre o Olyse, o jogador pode atuar tanto pela ponta direita como centralizado no comando de ataque. Olyse é um jogador que, inclusive, já estreou pelo Bayern, pela primeira rodada da Bundesliga, jogando pelo lado direito, posição para a qual ele foi contratado. Então, ele joga mais pelo lado direito, mas também joga centralizado como esse homem de referência. Não sendo um homem pesado, um atacante pesado, não. Ele é um jogador que, quando joga no comando de ataque, ele tende a fazer tabelas com jogadores que passam pela esquerda e pela direita, se associando muito porque ele tem um bom passe, uma boa inteligência para armar jogadas no último terço e também uma boa finalização. Então, independente dele jogar pela direita ou centralizado, ele sempre vai ser uma ameaça aos adversários. Ele é muito habilidoso, a ponto do seu um contra um ser muito forte. Uma das suas principais características é esse um contra um. Ele é um jogador que dribla muito e, geralmente, ganha muitos duelos durante a partida. Ele é um cara que consegue aliar velocidade e técnica. Consegue solucionar problemas dentro do campo com muita habilidade, técnica e inteligência. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de vê-lo jogar, sempre percebam como ele é inteligente para achar bons passes ali no último terço, resolver problemas com o espaço curto, ou seja, com os jogadores em cima dele, ele geralmente consegue dar um drible nesses jogadores, consegue acertar o gol mesmo fora da área. Então, ele é um jogador muito inteligente e consegue aliar todas essas capacidades dele no seu futebol. Apresenta boa finalização. Então, essa finalização dele é bem forte. Ela, geralmente, vai dentro da barra do gol. Raramente você vai ver a Olize chutando para fora, muito fora do gol. Então, ele é um jogador que tem uma boa finalização também. A prova disso é que ele fez 10 gols na última Premier League. Um bom índice para um jogador de lado de campo. Geralmente, os jogadores de lado de campo, sobretudo no Brasil, fazem poucos gols. Mas ele é um cara que atua pela direita majoritariamente. Ele é um cara que é conhecido por fazer muitos gols. Ele dá boas assistências, e a gente vai falar sobre isso também. Mas ele é um cara que faz muitos gols, tem um bom repertório técnico de dribles. Então, ele é um jogador que chama muita atenção com pouca idade. Além do seu poder de decisão no último terço, a Olize tem fortes características de armação. Como a gente falou agora há pouco, ele teve seis assistências na última Premier League. Então, se a gente começar a imaginar um jogador alto, que tem uma boa perna esquerda, um cara que dribla bem, que fez 10 gols na liga mais difícil do mundo, tem seis assistências também, prova todo esse ponto que eu falei aqui, sobre a inteligência, sobre a técnica, habilidade, velocidade. Ele é um cara que é muito inteligente para usar os fundamentos que ele tem em prol do seu jogo e, obviamente, do time. Então, ele faz muita diferença dentro de campo. E, mentalmente, é um jogador frio, entre aspas, que não sente pressão, não se deixa bater e está disposto a tentar novamente as jogadas. Então, por mais que ele erre os dribles, erre as finalizações ou alguns passes, ele é um cara que, se você vê ele na televisão, ele é um cara frio assim, um cara sóbrio, ele não se desespera emocionalmente, ele pega, tem coragem de novo de tentar mais um fundamento desses. Então, ele, inclusive, é um cara que, quando faz gol, ele nem comemora muito. Ele pode até ser meio estranho no olhar de algumas pessoas, mas é porque eu encaro ele sendo um jogador muito objetivo, muito concentrado dentro de campo, tentando fazer tudo para ajudar a própria equipe. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!